Música 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 Sou de raiva acumulada no meu amago Cuspo na barriga desde o fundo do estômago Descindas nas chanhasas, boom Música Sou de raiva acumulada no meu amago Cuspo na barriga desde o fundo do estômago Descindas nas chanhasas, boom Música 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 Solto raiva acumulada no meu amago Cuspo labaredas do fundo do estômago Descindas nas chanhasas A paciência esgota, corta a mão que furta Dinamite putona, por culpa viu encurta A justiça não é cega, o povo já afomega Combustível aspergido, sistema de rega Voam faúlhas, faíscas, raios e coriscos Sou o amulador, é tempo de subisco Os canivetes que cuspiste, faltam em queda livre Efeito boomerang, o karma é detetive Vive, porque esta geração só sobrevive O apetite é voraz, estou no limite Corrusivo no discurso, solto água rás Às vezes é preciso guerra para viver em paz Hipocrisia não me apraz, honra não tem preço Te peço, ergo-me das cinzas, recomeço É a vontade indómita, de forma sónica Em mim transporto energia de uma bomba atómica Ogil som para viver em paz, se jorna não tem eye PisipandoNE e automagos unseren Desde este momento afirmando moon 果je devem deixar. Arran, um dos canários e nunca deixem Por cada vez que ele emesse Matável, um dos canários e nunca deixem E agora, o botão deофila são a oh Lew Os aná allotreme, de خára, um dos canários e nunca se deixem das minas das ganhasas Bo! Solto raiva acumulada no meu amador das minas das ganhasas Bo! Solto raiva acumulada no meu amador das minas das ganhasas Bo! H сл! Ful, 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 Ful. Obrigado.